Minha garota Não adianta nada de dieta e postura Mas quando é madrugada eu dormo à criatura Conheço essa gata, sou dono dela Antes do sol nascer ela acorda sem querer E quando o sol se põe ela sente sono Conheço esse bicho, dorme 12 horas Só quer saber de manha, exige o meu carinho Mas tem que ser bem forte Minha garota Não adianta nada de dieta e postura Mas quando é madrugada eu dormo à criatura Conheço essa gata Minha, minha garota Não adianta nada de dieta e postura Mas quando é madrugada eu dormo à criatura Conheço essa gata Quis te convencer Carreguei você por todos os lugares Desse mundo Dei o meu melhor Não te admirou O teu olhar Abrigo O universo Minha, minha garota Não adianta nada de dieta e postura Mas quando é madrugada eu dormo à criatura Conheço essa gata Minha, minha garota Não adianta nada de dieta e postura Mas quando é madrugada eu dormo à criatura Conheço essa gata Sou dono dela Já foi morto Isso é mais Mais quando é adianta nak Minha, minha garota Não adianta nada de pasa Casa GUAT Minha, minha garota Minha, minha garota Minha, minha garota Se inscreva no canal Se inscreva no canal